Olha o tamanho do gatinho. Olha que bicho exuberante, né? O turista, Passaia, estava chegando numa fazenda. Essa fazenda é um refúgio ecológico também. Aí ele se deparou com essa onça. E tá no plural, hein? Onças, Passaia. Mais de uma. Foi ele mesmo quem gravou as imagens. E segundo esse turista, ele não sentiu medo em nenhum momento, não, hein? Detalhe. As onças, né, permaneceram no local por cerca de duas horas. Várias onças pintadas vivem nessa região. Imagens que chegaram pra gente do Pantanal, no Mato Grosso, Passaia.